E por falar em Copa do Mundo, já estão em circulação os selos especiais em homenagem ao Mundial. Os Correios lançaram três selos com as principais marcas oficiais da Copa do Mundo. A mascote, o troféu e o emblema. A tiragem é de 150 mil blocos. Cada selo custa R$ 2,75. Os selos podem ser adquiridos nas agências dos Correios, na loja virtual e na central de vendas à distância, pelo e-mail dos Correios.